É, e olha essa. Um grupo de catadores de lixo fez um protesto hoje em frente ao aterro sanitário de Teresina, pedindo que eles sejam incluídos em vagas de trabalho ofertadas pelo setor de limpeza pública do município. Eles montaram barricadas na entrada do local e impediram que os caminhões de coleta seletiva passassem. De acordo com um dos líderes do movimento, os trabalhadores estão no impasse com alguns garis que fazem o serviço de limpeza pública. Os catadores já estão fazendo a triagem do lixo que chega ao aterro sanitário de Teresina e eles reclamam que alguns trabalhadores na coleta domiciliar do município já estariam fazendo essa triagem antes da chegada dos resíduos ao lixão, o que afetaria a renda desses catadores. O secretário municipal de desenvolvimento humano, o Marco Antônio Aires, e uma equipe da Sendu estiveram no aterro sanitário para conversar com os catadores de lixo. Em nota, a Sendu explicou que foi definido que será investigada e impedida, caso seja constatado que está sendo realizada isso, essa triagem regular, realizada antes do lixo urbano chegar ao aterro. E foi dito também que no ano passado foi aberto o cadastramento de catadores de lixo com cerca de 130 nomes incluídos, que será dada prioridade para eles, para que eles possam ser cadastrados, esses que foram cadastrados, ocupem eventuais postos de trabalho necessários dentro do arranjo de limpeza pública de Teresina.